Tivemos sorteio oficial da Libertadores 2024. Bom, então nada mais justo da gente fazer uma simulação pra ver o que vai acontecer. Já temos aqui então todos os grupos dentro do EA Sports FC24 com os devidos times. Temos um problema só. No grupo C, é o único grupo que não está conforme a realidade porque falta um time. Vocês estão vendo ali que tem o tal do Mérida. Então, ele tá cobrindo um time chileno que não tem aqui no jogo. E eu não consegui botar outro time chileno no lugar. Simplesmente não me permitiu, então a gente vai assim. Os outros grupos estão exatamente como na vida real. E agora você pode fazer sua aposta. Quem será que vai levar a Libertadores 2024? Comenta aqui que a gente vai simular agora. Bom, então a fase de grupo já foi, já era. Fluminense e Alianza Lima passaram aí no grupo A. Fluminense com 12 pontos em primeiro lugar. No grupo B, temos Barcelona e São Paulo. São Paulo ficou em segundo, mas passou. Por enquanto, os brasileiros estão bem, passando pra próxima fase. No grupo C, o Grêmio confirmou ali, consegue passar com 14 pontos. E o Estudiantes ficou com 11 pontos na segunda posição. No grupo D, Júnior e LDU passaram. E aqui, a primeira baixa para os Brazucas. O Botafogo foi eliminado com 6 pontos. Ficou em último, que isso? No grupo E, Flamengo foi muito monstruoso. E passou em primeiro com 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota e com 16 pontos. Até o momento, a melhor campanha aqui, geral, da fase de grupos. No grupo F, tivemos o Palmeiras também com 16 pontos. Nenhuma derrota, 5 vitórias, 1 empate. Só que o saldo de gol, acho que do Flamengo foi melhor. Isso mesmo. Saldo positivo de 10 para o Flamengo. Saldo positivo de 8 para o Palmeiras. No grupo G, tivemos o Atlético Mineiro em primeiro com 14 pontos. E o Caracas em segundo, aí, com 10 pontos. Bom, e só informando aqui, né? O Milionários passou em segundo no grupo do Flamengo. E no grupo do Palmeiras, o Liverpool do Uruguai passou em segundo. No grupo H, então, o River Plate teve a melhor campanha geral da fase de grupos. 6 jogos, 6 vitórias, 11 gols marcados, nenhum tomado. 18 pontos. O que o River Plate fez, hein? O Nacional do Uruguai passou em segundo com 6 pontos. Bem disputado ali com o Libertado do Paraguai. Então, o River Plate aqui ganhou o prêmio de melhor campanha da fase de grupos. Logo em seguida, veio o Flamengo e o Palmeiras. Tivemos uma baixa no Botafogo pelo lado do Brasil. Na artilharia, temos aqui o Dias do Barcelona com 5 gols. Junto com o Rames, o Gabriel, o Gabigol e o Melli ali do Liverpool, né? Todos eles com 5 gols. Tem vários jogadores ali de times brasileiros aparecendo bem, né? Caleri com 3 gols, Reinaldo. Tem o JP Galvão do Grêmio, o Hulk tá ali, o Lele do Fluminense. E na assistência, temos o John Kennedy, Rios do Palmeiras, Nicão. Vários jogadores com 3, né? Não, vai até o Fernandes ali do River Plate. Fernandes, Fernandes, Nicão, Rios e John Kennedy. Então, esses são aí os melhores assistentes da Libertadores até agora. E as oitavas de final ficou assim. Liverpool vai pegar o Grêmio. O Grêmio começa jogando fora de casa. São Paulo e Júnior. Temos Caracas e Barcelona. Milionários e River Plate. LDU e Flamengo. Estudiantes e Atlético Mineiro. Nacional e Fluminense. Alianza Lima e Palmeiras. Cara, grande chance aí de ter uma final brasileira, né? Uma pena que o Botafogo foi eliminado. Era mais um time aqui brigando aí por esse sonho de ter uma final brasileira. Quem passou para as quartas de final? O Grêmio conseguiu eliminar o Liverpool. O São Paulo também passou de fase. O Barcelona venceu nos pênaltis. O River Plate eliminou o Milionários. River Plate, melhor campanha, né? Da fase de grupos. O Flamengo venceu nos pênaltis. LDU de Quito, 7x6. O Estudiantes eliminou o Atlético Mineiro. Mais um brasileiro que deixa a Libertadores. O Fluminense fez 4x1 no agregado contra o Nacional. E o Palmeiras aí venceu o Alianza Lima e passou de fase. Quartas de final, já tivemos até o primeiro jogo aqui. River Plate já está com 5x1 contra o Estudiantes. Amassando nessa Libertadores o River Plate. O Flamengo pegou o Fluminense e o primeiro jogo empatou aí em 2x2. O Grêmio meteu 3x0 no Palmeiras e está praticamente na semifinal. E o Barcelona acabou empatando com o São Paulo no primeiro jogo por 2x2. Cara, surpresa por enquanto, o River Plate está voando como está. E o Grêmio meteu 3x0 no Palmeiras. E olha como ficou a agregada do River Plate. 8x1. O Flamengo eliminou o Fluminense, tá? Meteu 3x0 no segundo jogo. O Palmeiras aí foi eliminado realmente pelo Grêmio. E o São Paulo passou de fase. Então, semifinal. Olha isso aqui, mano. O Flamengo, que teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, pega o primeiro da fase de grupos, que é o River Plate. Então, mano, vai ser insano esse jogo. O Flamengo e o River Plate, também uma redução daquela final de 2019, né? Grêmio e São Paulo do outro lado. Se o Flamengo passar, teremos uma final brasileira novamente na Libertadores. Semifinal jogado. O Flamengo conseguiu eliminar o River Plate. O Flamengo vai para a final da Libertadores novamente. E o Grêmio meteu 4x1 no agregado contra o São Paulo. E é isso, amigos. Olha essa grande final da Libertadores de 2024. Grêmio e Flamengo. Será que na vida real vai acontecer isso? Agora vamos descobrir quem vai ser o campeão. Se você não fez sua aposta ainda, esse é o momento. Quem vai levar? Grêmio ou Flamengo? Vai botando nos comentários. E olha quem levou. O Grêmio. Cara, que surpresa, mano. O Grêmio foi campeão da Libertadores. Ganhou do Flamengo. O Flamengo foi o segundo melhor geral. E bateu o primeiro melhor geral, que foi o River Plate. Simplesmente, o Grêmio do Renato consegue um feito incrível. 2x0 no Flamengo, mano. E geralmente, Grêmio e Flamengo sempre é um jogo muito difícil para o Grêmio. Mas aqui não teve jeito do Flamengo, não. O Grêmio leva mais uma Libertadores. O Grêmio é gigante na Libertadores. Lembrando que o time foi bem também na fase de grupos, tá? Não teve derrota. 4 vitórias, 2 empates. Nas oitavas, o Grêmio tirou o Liverpool. Nas quartas de final, tirou o Palmeiras, de forma gigante. Semifinal, tirou o São Paulo. E na final, não teve jeito para o Flamengo. O Grêmio ganhou aqui na nossa simulação. Será que vai bater na vida real? Vamos descobrir isso durante esse ano. Mas agora vamos ver quem foi o artilheiro e o melhor assistente da Libertadores. O Gabigol foi o artilheiro, tá? 7 gols, isolado. Não teve ninguém na frente dele. Então, ele levou o prêmio aqui de artilheiro da Libertadores. Na assistência, Fernandes junto com a Rascaeta. Então, esses foram os destaques da Libertadores. Grêmio campeão. E é isso, cara. Confesso que fiquei bem surpreso. Eu imaginava que ia ser, talvez, um Palmeiras e Flamengo. E pelo andar aqui do campeonato, talvez River Plate fosse para a final. Mas o Flamengo conseguiu levar para a final. Mas aí o Grêmio chegou e campeão. Grêmio campeão. Aí, torcedor gremista. Já pensou? Já pensou? Aí você viu o primeiro aqui, tá? Só lembrando vocês aí no futuro. Tamo junto e até o próximo vídeo.